Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nesta terça-feira, através da liturgia, o Senhor nos insere dentro da sua intimidade com o Seu Pai. A liturgia de hoje nos coloca o Evangelho, no capítulo 17 de São João, que é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus revela a sua intimidade com o Pai, para que nós possamos conhecer como é essa intimidade. E assim, inseridos dentro deste amor, temos a nossa vida transformada. É isso que o Senhor deseja através deste Evangelho, que a nossa vida seja transformada pelo Seu amor pelo Pai e pelo amor do Pai por Ele, que é a graça do Espírito Santo. É isso que esta semana a Igreja está ansiosamente esperando e clama. Vem Espírito Santo, vem amor do Pai, amor do Filho e ajudai-nos a entrar na intimidade da Trindade. E no início do Evangelho, Jesus nos fala que Ele glorificou o Pai e pede para que o Pai glorifique a Ele. Mas qual é a glória do Pai? Qual é a glória do Filho? Os santos padres da Igreja falam que a glória de Deus é o homem vivo, o homem salvo. Jesus, ao falar que glorificou o Pai, Ele diz ao Pai que Ele cumpriu a missão de redimir o homem, de ressuscitar o homem da sua morte de pecado. Assim, queridos irmãos, é uma grande alegria para nós a glória de Deus e devemos desejar que realmente essa glória aconteça, porque a glória de Deus é nossa vida, a glória de Deus é nossa salvação. Aqui nos mostra que Deus não se alegra com a perdição de ninguém, porque ninguém pode glorificar a Deus se perdendo. Mas pelo contrário, Deus quer a salvação de todos, de todos. E a de ninguém Ele quer que seja, de ninguém Ele quer perder. Por quê? Porque a glória de Deus é o homem vivo. E Jesus diz que o caminho desta vida é conhecer a Deus, através de Jesus Cristo que Ele enviou. Crer em Jesus Cristo, professar em Jesus Cristo. Então, se queremos glorificar a Deus e glorificar Jesus, devemos professar a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo, e vivermos de acordo com a nossa fé. E viver de acordo com a nossa fé é colocar operantemente, ou seja, na nossa vida cotidiana, a fé, a esperança e a caridade. Uma outra dimensão deste Evangelho é perceber que Jesus rezou por nós e que continua rezando por nós, em nós e conosco, na igreja hoje, através da liturgia. Que grande riqueza, meus irmãos! Temos um Deus tão próximo de nós. Quanto amor, quanta misericórdia, quanta graça Ele deseja nos derramar e o nosso coração precisa estar aberto para esta graça, precisa estar aberto para este amor, precisa ser transformado por este amor. Não percamos a oportunidade, mas abramos o nosso coração a Cristo e deixemos Ele entrar para que, de fato, o Pai seja glorificado em nós. E é isso que nós queremos também pedir juntos com Jesus neste Evangelho. Pai, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu Filho Jesus. Salvai-nos, Pai, porque precisamos da Tua salvação, precisamos do Teu olhar misericordioso para conosco. Portanto, Pai, não nos abandone. É bem verdade que, a hora que Jesus fala no Evangelho, Ele está se referindo à Sua cruz. São João entende a cruz como a glória de Deus, porque a glória de Deus é a salvação do homem. Não percamos a oportunidade de um Deus que nos ama tanto e é tão próximo de nós e deseja apenas o nosso bem. Abramos o nosso coração e experimentemos hoje o amor de Deus, abandonemos o pecado e, de fato, cumpramos a Sua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com toda a igreja, desejemos com todo o nosso coração, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe. Um bom dia. Amém. 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 Amém.